O que eu sou rainha E traz a caipirinha Com gelo e muito açúcar Tá calor O sol é meu amante E se quiser o restante Divida com a sorte, meu amor Vai descendo Vai subindo Sorte, suí, calor, vai ferver Do caldo já vai derramar Beijo na boca, vou enlouquecendo A festa já vai começar Pego de jambé Faz batuca, aê Reca com dendê Junta tudo, aê Pego de jambé Faz batuca, aê Reca com dendê Junta tudo, aê A A A A A A Aqui eu sou rainha Me traz a caipirinha Com gelo e muito açúcar Tá calor O sol é meu amante E se quiser o restante Divida com a sorte, meu amor Vai descendo Esquentando Vai subindo Desfimando Sol, swing, calor, vai ferver Do caldo já vai derramar Beijo na boca, vou enlouquecendo A festa já vai começar Passa pra dar cinquenta aí Que o sol vai queimar, hein Põe mais pimenta, aê Regula não Balagueta É dedo de moça Junta tudo, mistura Essa festa É dedo de moça Pega o de jambê Faz batuca, aê Reca com dendê Junta tudo, aê Pega o de jambê Faz batuca, aê Reca com dendê Junta tudo, aê Chegou-se Que o sol vai ajeir Tentas tudo, aê 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 Fez Galá Fez Veja Fez Tchau, tchau. Tchau, tchau.